Essa é uma máquina fantástica, Mosquitron, que acaba com os mosquitos. E aquele incômodo também, não é, Helio? Além do incômodo das picadas, que é terrível, os mosquitos transmitem doenças dengue, malária e febre amarela. E a máquina extermina mesmo as fêmeas e quebra o ciclo de vida no seu quintal, sítio, chacra, fazenda. Aqui no Centro Empresarial, já estão utilizando, você pode também pedir a sua pelo telefone. 3677-2400 Ou acesse o site para obter maiores informações, www.mosquitron.com.br. Confira.